Nave espacial Nave espacial Telefome Nave espacial Nave espacial Nigas fazem muita confusão Porque tem grandes materiais Pra cá produzir algumas cenas Pra produzir algumas cenas Pra fazer algumas cenas Pra fazer algumas cenas Tu tá vendo? Tu trabalha, faz isso de baixo Ok, ok É só uma decena Esse é um ritmo novo que eu criei Feito aquela MPK Usa os últimos partos da MPZ E a pouca dica de pizza, só digarem Quais se passaram nas músicas Isso aqui é FLEG Onde é que fazemos os vídeos Vou ouvir E vamos fazer o vídeo E vamos fazer a música E vamos começar a gravar Estamos aí a fazer uma discussão Vamos gravar pelo Sam Vamos gravar pelo Boni Estamos aí a ver bem E ai pá É só o vídeo É tudo, One Love. Qualquer coisa sentar é o top. Ok, ok. É uma coisa maluca, man. Um buraco pôr-me na casa, man. É um frio, um frio, um frio de leve, um frio. É um frio de leve, man. É um frio de leve, man. O pessoal sabe como é que é a cena. E aqui no seu estúdio. Freestyle com a câmera, bem feito, é tipo um interlúdio. Todo mundo sabe que é rima feito da cabeça. Fagman ou boca, anda mesmo sem pressa. Todo mundo sabe que comigo o crime compensa. Se for julgado comigo terás a péssima assistência. Todo mundo sabe que esse gajo não dispensa. Freestyle querido, eu compro ruas para imprensa. Todo mundo sabe que esse gajo é bem... É um frio de novo. É um frio de novo. É um frio de novo. Ou seja, é um frio de novo. Ou seja, Por cima dela, podes crer que qualquer instante se encerrado adropela E aquele prado é muito inteligente demais, que sou não capaz Aquele prado é que te satisfaz, aquele mano que medita na rua Como um cientista que todos os dias navega na rua E podes crer que eu faço rap com prazer Não quero fama, muito medo aparecer na televisão para me conhecer Quero trazer a mensagem bastante forte Porque no hip-hop braga me tornei um subórter Não quero sorte, só quero morte As reiras que abram a boca e o rei que dormem todos na cama Alguns falam e deixo de dormir na esteira E perante a minha água e a boca só falam besteira Entre a fé Uma pequena introdução, uma pequena introdução Vindo a do lacrimogênio, do sal não se adiciona água com oxigênio Todo mundo sabe de onde venho da Vila Alice Fé com o emprego que dispensa o teu visto Todo mundo sabe que a inspiração vem do momento O pessoal da minha boca é feita com bastante argumento Todo mundo sabe quando eu me esquento que eu arrepento Pessoal e conhecente como essa é da muito tempo Fé com menos consciente, sexualmente potente Todo mundo sabe que a gente usa sua mente E quando eu te pego com rima por cima do vídeo Marquina da vida, não quero sair ainda pegando no sítio Bastando a tua própria partida Não quero mais rima por cima do autoestima Tudo com rima, não quero por cima do vídeo Por topo, que eu bebo e muda o teu clima Lágrima e gênero buscando flow Mais atitude matando no teu rap Que não tem mais a virtude Chega tudo representando o próprio conhecimento Pegando no vídeo do fag, o mundo deve ter efeito Há de Padras, filma essa brada Que continua no rap Porque a mentalidade que anda Nunca para, como diz a saga não para Daquele meu gênero rapar de uma forma tão rara E aquela brada continua com os pés em cima Buscando body rimas pra mudar esse teu clima Porque esses manis só fazem rap da lalala O teu rap é quem é superior O teu rap é superior no vosso meio que fala No teu até criança abre a boca No teu até criança torre uma pipoca No meu é quem sabe fazer Aqui é para aprender e pegar O meu museu e entender Daquilo que nem fizemos com você Não é fazer alguém que não puder Reduzir e entender Não é fazeranbul que não só seiantou Com você Não ela tem muita accountability